Quer ver mais Copa Truck? Pois a nossa repórter Camila mostra tudo pra gente. Saltei produção! A gente sempre acompanha, às vezes, a trajetória do pessoal de Fórmula 1, sabe que começou no kart, mas como é que é quem tá na Copa Truck? Como é que é o começo de vocês? Como é que é essa preparação? Também tem experiência de kart? Como é que é isso? Diferente de qualquer categoria turismo, que você vem de uma escola, a truck não tem escola, porque ela não tem outra categoria fora dos caminhões. Então, normalmente, o piloto vem de outras categorias. Eu tenho experiência no kart, tenho experiência em carros, em protótipos também. Então, eu saí do turismo e vim para os caminhões. É uma adaptação, né? Você tem que se adaptar. Eu tô na minha quarta corrida de caminhão. O mínimo que o pessoal tem já são três anos de experiência. Então, eu sou o primeiro, eu sou o iniciante, eu sou o bebê da categoria. Olha, eu comecei, na verdade, de kart aos 11 anos de idade, né? Daí, fui até os 15 anos correndo de kart, categorias de base no Paraná. A minha geração é a geração de... foram três pilotos de Fórmula 1, que eram o Henrique Bernode, o Tarso Marques e o Ricardo Zonta, que hoje tá na Estocada. Então, era a geração, eu sou da geração deles, do Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro. Em 97, eu fui contratado para ser um dos primeiros pilotos de corrida de caminhões no Brasil. Pilotos mesmo, que iniciou assim. Nessa época, foi o Djalma Fogaça, que já corria de Stoacar, de algumas outras categorias famosas, né? E eu que comecei no Campeonato Regional. Então, eu comecei muito novo, comecei com 20 anos. E, realmente, até hoje, sou apaixonado por correr de caminhão. O cárter é uma escola para todos, né? As gerações são muito rápidas, muito ligeiras, né? E, depois, tem que ir se adaptando a um vínculo maior. Então, eu acho que o cárter é o início para todos, é uma escola muito boa. Depois, lógico, o Campeonato Regional, como aqui no Ceará tem o Super Turismo, tem o Marcas. O caminhão tem uma certa dificuldade para o piloto, porque ele precisa da carteira A. Então, ele precisa ser campeão ou vice, ou no mínimo, fazer cinco anos, três anos no Campeonato Regional de cá, para ele ter a carteira para o caminhão. O caminhão é um veículo pesado, de cinco toneladas, que anda a 230 km por hora. Então, você tem que ter a carteira A. Então, acho que o caminho é esse, né? Tem que seguir, plantar bem para um dia estar aqui, andar acelerando uma máquina dessa. E Fortaleza está na rota da Copa Truck, finalizou aqui a Copa Nordeste. E você confere um pouco mais das imagens dessa competição. E aí E aí E aí E aí E aí